Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, sua família, seu dia, que a sua semana seja maravilhosa, cheia de favor, que a sua segunda seja realmente especial, que você veja favor em tudo. Onde tocar que tenha favor, que Deus te favoreça em cada passo, em cada decisão, onde você for que você encontre favor, tudo que você fizer, que você possa ver fluidez, o favor do Senhor. Eu profetizo o favor na sua vida, porque um dia de favor, do favor de Deus, da graça, da bondade do Senhor, um dia de favor define anos. Creia e permaneça firme. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, não ceda para pensamentos negativos, nem sentimentos, levanta o escudo da fé. Maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fica vestido da armadura de Deus. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena mesmo. Então, deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. medo. Não tenham medo. É assim. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2024? A nossa fé diz que você não tem que levar, que você tem que buscar a Deus e viver a glória dEle. Porque pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra e o que bate, a porta vai ser aberta. Tudo o que pedir diz em meu nome, crendo recebereis. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes e aí coisas grandes e firmes. Faça como Josafá. Tome a decisão. Uma decisão. Mudou a vida de Josafá, da nação e definiu anos da vida deles. Eles desfrutaram daquela, do resultado daquela vitória por anos. O despojo que eles receberam com aquela vitória. O respeito, a honra, o temor das outras nações. Todo mundo viu Deus. Foi algo assim fora do comum. O que começou com alarme, com medo, com assombro, terminou no vale da bênção. Com uma quantidade imensa de despojo, que foi mais do que eles podiam carregar. Com alegria, com adoração no templo, com a boca cheia de riso. Então, não vacila. Não joga, não entrega a sua paz. Não joga a sua paz fora. Não tema nada. Mantenha-se confiante. Olha para o alto. Confia em Deus. Descansa no Senhor. Não tema nada. Porque o Deus que foi com Josafá vai ser com você. Está com você. O favor do Senhor estava sobre Josafá está sobre você. Então, confia. Não tema. Não deixa pensamentos, desânimo tomarem conta de você. Mantenha-se firme na palavra. Creia no que o Senhor prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como eu amo essa escritura. Tudo é possível aquele que crê. Vai chamando a existência aquilo que não existe. É isso que você tem que fazer. Pode declarar e possuir suas vitórias. Porque Deus tem vitória para você. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória deste último mês vai superar todos os outros meses. E na vida de algumas pessoas, anos. Esse mês vai ficar marcado na vida dos fiéis. Pessoas que têm se jogado no Senhor. Têm buscado a Deus com força. Vão terminar como Josafá e todo o povo de Judá terminaram. Glorificando, alegres. Era só alegria. Leia o texto e você vai ver. Alegria, louvor, adoração. Aliás, eles foram para a guerra adorando. E esse é o exemplo que nós temos que pegar para a nossa vida. É adorar. Adore o Senhor. Em todo o tempo, adore o Senhor. Cante louvores. Engrandeça o nome dele. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É assim que você tem que viver. Adore o Senhor. Não dê importância a palavras negativas. Há notícias ruins. Ignore isso tudo. Porque Deus já determinou vitória para você. Você tem promessas do Senhor. O que Ele tem para você é vitória. E você vai viver a glória de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Você vai viver. Então pega a palavra, ó. Olha aqui. Como está escrito. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. O que está escrito? O Deus que dá vida aos mortos. O que eu li mesmo? O Deus que dá vida aos mortos. De novo. O Deus que dá vida aos mortos. Essa história de que não. Acabou. Morreu. Não tem mais o que fazer. O Deus que dá vida aos mortos. E o que eu tenho visto? Nessa minha linda caminhada com o meu Jesus. É Ele trazer a vida. Tantas situações mortas. Tantas situações mortas. Famílias mortas. Emocional morto. Casamentos mortos. Financeiro morto. Cheirando mal. Com dívidas impagáveis. Situações barreiras. Assim. Intransponíveis. Eu tenho visto Deus fazer. Restaurar a saúde de pessoas que estavam condenadas. Com diagnósticos assim terríveis. A pessoa já com uma saúde assim. Com tudo humanamente definido para o mal. E eu tenho visto o Senhor fazer coisas incríveis nesta jornada. Oh gente. Eu vi o Senhor ressuscitar o braço do meu filho. Você vê esse homem pregando no altar. Com sua família. Com o braço perfeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estou assistindo o culto ali. A transmissão. Pela transmissão. E eu vejo o momento da unção. E as vezes a câmera. Pega exatamente o braço do Murilo. O lado em que ele está ungindo as pessoas. Eu digo a você. Diante do meu santo. Deus. Eu falo igual o Paulo. Fala a verdade. E o Espírito Santo é minha testemunha. Eu me emociono todas as vezes. Todas as vezes eu digo obrigada meu Deus. Porque meu filho teve esse braço amputado. E para a honra e a glória do teu nome. Que coisa gente. Oh meu querido, minha querida. Esse braço unge pessoas. Pronto. Já estou aqui. Esse braço unge pessoas. Ajuda pessoas. Esse braço. Tem ungido. Sabe? Ele funciona. E eu vejo ele sendo usado para a glória de Deus. É o meu memorial. Toda vez que eu me sinto assim. Sabe? Numa situação muito difícil. Eu olho para o braço do Murilo. Eu olho para o braço. É o meu memorial. Um dia. Esse braço foi arrancado. Num acidente. Mas o Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus que traz. Que dá vida aos mortos. Deu vida àquele braço. Deu vida ao braço do meu filho. E hoje eu posso ver. Esse homem. Tão abençoado. Um pai de família. Pregador da palavra. Tá cuidando de pessoas. Tão amoroso. Pra com a família. Pra com as pessoas. Eu vejo ele ungindo as pessoas. E ele unge com a força da vida dele. Sabe? Eu vejo a glória de Deus. Na verdade. Deus tem me abençoado tanto. Quando eu vejo meus dois filhos. O Fer. Eu sei o quanto o Fer sofreu. Sabe? Com a rejeição. Um abatimento na alma dele. E eu tenho visto ano após ano. Deus usar meu filho. Como um pai pra outras pessoas. Ele teve uma dificuldade. De superar. Porque o relacionamento dele. Com o pai não foi muito bom. Porque o Osmar não conseguia compreendê-lo. Tinha as questões dele. E ele não soube lidar bem com ele. Então. Aquilo afetou muito. E eu correndo com o Murilo. Mais em hospitais. Do que em outro lugar. E ele acabava tendo que ficar mais com o pai. Então ele sentia a minha falta. Como se eu tivesse abandonado ele. E o pai não tinha aquela paciência. Então. Sabe? Quando eu vejo o que Deus tem feito. Então eu vi um emocional morto. Ele se sentia rejeitado. Amargurado. Mas o Senhor. O Espírito Santo. Curou. E hoje eu vejo ele derramando a vida dele. E sendo um pai. No início ele teve a dificuldade dele também. Mas eu vi ele lutar. Pra vencer. E eu vejo ele a cada dia lutar pra ser melhor. E isso me edifica tanto. Porque eu vejo uma palavra como essa se cumprindo. O Deus que dá vida aos mortos. Que que tá morto aí? Acredite. Deus vai. Acredita. Deus vai dar vida. Ele vai dar vida. Aquilo que tá morto. Não sei o que tá morto. Eu não sei o que tá difícil. Mas eu sei o que ele tá dizendo. Eu vou dar vida. Ao que tá morto. O Deus que dá vida aos mortos. E chama a existência. Coisas que não existem. Como se existissem. Claro. Ele chegou a mudar o nome do Abrão pra Abraão. Chamando a existência. Aquilo que não existia. Então toda vez. Que o nome Abraão era mencionado. Era pronunciado. Era uma declaração. Pai de multidões. Pai de multidões. Pai de multidões. Pai de multidões. Chama a existência o que não existe. Declara que aquilo que hoje aos seus olhos tá morto. Já tem vida. Aquilo que ainda não aconteceu pela fé já aconteceu. Possua. Porque você vai ver sua casa salva. Sua família restaurada. Seus filhos cheios do Espírito Santo. Você vai ver a obra do Senhor na sua vida. Uma obra milagrosa, poderosa, sobrenatural. Acredita nisso. Levanta com fé. E possua a palavra do Senhor. Porque Deus não mudou. Mantenha-se em paz. Receba paz. Não fraqueja. Não distraia. Fica firme. Porque Deus tem vitória pra você. Fica firme no propósito. Porque é tempo de mudança. E Deus tem uma glória maior pra você. Deus te ama. Você já disse isso hoje. Precisa. Deus ama você. Você é filho, é filha. É amado, é amada. Foi feito a imagem e semelhança do Senhor. E foi abençoado. Abençoada. Pra ser fértil. Pra ser abundante. Pra governar. Pra dominar. Feliz segunda-feira pra você. Com favor. Com graça. Com alegria. Com paz. Com ânimo. Com certeza de vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E olha aqui, ó. Olha essa palavra. Naquela noite, Jacó levantou-se. Tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. E às vezes a gente tem que ficar sozinho. Nós precisamos ficar sozinhos mesmo. Porque, sabe, aquele momento seu com Deus. Só você e Deus. Quando você entende que só Deus pode fazer por você. Ninguém vai poder fazer nada. Mas Deus pode. E aqui, Jacó sabia. Que o que ele precisava, só Deus podia dar a ele. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó. Olha! Olha a força deste homem. Mas não é uma força física. É uma força espiritual. O desejo de mudança. Essa sempre foi uma característica do Jacó. Quando ele queria um negócio, ele queria ir e ele ia mesmo. Ele queria mudança. E eu amo isso. Eu aprendo demais. Porque quando a gente quer realmente uma mudança na nossa vida, a gente luta por ela. E nada vai nos fazer parar. Nós lutamos. Eu vejo. Eu vejo pessoas que elas são diferenciadas. Elas querem a mudança da vida delas. E elas não medem esforço. Aqui está um homem que não mediu esforço. Então ele se pôs. Então ele veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. De forma que a deslocou enquanto lutavam. E ele não parou de lutar. Machucado, ferido. Porque nós somos testados. Às vezes Deus permite situações na nossa vida para testar nossa resiliência. Nossa determinação. O quanto nós realmente queremos aquilo. Pois ele, ferido, machucado, com dor, continuou lutando pelo que ele queria até o amanhecer uma noite inteira. Sabe o que é uma noite inteira? Lutando pela mudança da sua vida. E aqui ele viveu. Então o homem disse, deixe-me ir. Pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir. Que ousadia, hein? Que ousadia, eu não vou deixar você ir. A não ser que me abençoes. Gente, olha, eu me arrepio. Uau! Eu não vou te soltar, Senhor. Eu não te deixo. Não tem conversa aqui. Me solta. Não te solta enquanto não me abençoar. Faz isso. Em nome de Jesus. Segura. Segura o Senhor. Se agarra ao anjo. Ah, mas está doendo. Está deslocada a coxa aqui. Não importa. Vai. Segura. Eu não te deixo, Senhor. Enquanto não me abençoar, eu quero a minha bênção. Segura. Porque Deus gosta disso. A gente vê que Ele gosta disso. Não solta. E seja ousado. Eu não te solto, Senhor. Enquanto não me abençoar. Porque eu sei que o Senhor pode me abençoar. Me abençoa, Senhor. O homem lhe perguntou. Qual o seu nome? Jacó. Respondeu ele. Ele foi sincero. Meu nome é Jacó. É enganador. É usurpador. Esse tem sido o meu caráter. Mas acabou. Eu fiz uma risca no chão aqui hoje. Eu não quero mais isso para mim. Então disse o homem. Seu nome não será mais Jacó. Por quê? Olha aqui. Mas sim, Israel. Campeão com Deus. Você nunca mais vai ser esse enganador. Mas um campeão com Deus. Porque você lutou com Deus. Olha isso aqui. E com homens. Porque você lutou com Deus e com homens. E venceu. Você lutou. Você desejou. Isso mais que tudo. Você mostrou disposição. Entrega. Não. Você não vai ser mais. Você não sai daqui, Jacó. Você sai daqui, Israel. Prosseguiu Jacó. Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu. Por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Pois disse. Vi a Deus face a face. Todavia. Minha vida foi poupada. Eu vi hoje Deus face a face. E ele preservou a minha vida. E ele me abençoou. E ele mudou a minha vida. E ele curou o meu destino. Ele curou o meu caráter. Ele curou a minha vida. A minha história. Eu saio daqui outra pessoa. Ele lutou. E ele viveu o sobrenatural. Lute com a força da sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Ele quer que você lute como Jacó lutou. E você vai ver Deus vai mudar a sua história. Vai reescrever a sua história de vida. Vai curar seu destino. Como Jacó passou a viver. Como Israel. Aliás, se tornou Israel. E passou a viver de uma maneira muito diferente. É o que Deus tem pra você. É um novo tempo. Chega, né? Chega. Esse tempo vai ficar no passado. Deus está te chamando pra um nível mais alto. Deus tem um novo tempo pra você. Uma glória que você ainda não experimentou. Lute. Lute. Pela sua bênção. Por aquilo que Deus tem pra você. E Deus vai derramar favor. Vai materializar essa bênção. Essa mudança na sua vida. Você vai ver a mão bondosa do Senhor na sua vida. Deus está com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já pra gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E que essa palavra tenha transformado a perspectiva dessa pessoa. Dado a ela uma visão nova. Que ela esteja cheia de fé, de esperança, de força. Porque o Senhor tem vitória pra ela. Tem um novo tempo pra ela. Tem uma transformação de vida. O Senhor está aqui garantindo. Lute. Vá até o fim. Haja a sua fé. Porque isso me alegra. E eu vou me manifestar na sua vida. Eu vou te abençoar com aquilo que tem me pedido. Que ela creia, Senhor. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos pra oração. Eu consagro tudo e tomo posse de definições, de conclusões, de viradas, de mudanças. Do sobrenatural, de milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista. Uma unção dez vezes mais. Dá, Senhor, uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa. Dá discernimento, dá entendimento. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vida, renovo estejam chegando. Vida porque o Senhor é o Deus. Que pega o que está morto e traz a vida. Senhor, eu tomo posse das boas notícias chegando. Eu tomo posse de mudanças tão grandes, de vivificação que estava morto. Vai voltar a vida para a glória do teu nome. Eu te agradeço, eu te louvo. Obrigada por tudo, meu Deus. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Descobrida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, Namó, que é onde nós estamos. Hoje a reunião do melhor da terra. Ele há 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Se quiseres ouvir-te, comereis do melhor desta terra. O clamor do propósito da mudança. Sexta-feira, às 15 horas, abrimos o primeiro jejum do propósito da mudança. 19h30, damos início ao encerramento. E assim vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.